De volta da pergunta do doutor, eu gosto de deixar sempre por último uma pergunta básica. A sua formação, de onde você veio, sua família, a empresa que hoje você, onde você se formou. As pessoas têm muita curiosidade de saber qual o profissional que estava mexendo com nelas. Exato, isso é importante. É importante você falar um pouquinho para nós da sua trajetória, da sua religião, do seu comportamento familiar. Então, as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, doutor João. Eu tive a felicidade de ser mineiro. Nasci numa cidadezinha chamada Eleodoro, no sul de Minas Gerais, mas tive a minha vida profissional em Pouso Alegre, que é uma cidade um pouco maior ainda lá no sul de Minas. Lá eu me formei, na Universidade do Vale do Sapucaí, em 2013. E logo em seguida, eu ingressei na residência de clínica médica, em Campinas, no interior de São Paulo. Voltei a Pouso Alegre, depois de dois anos, para cursar a residência de cardiologia. E lá eu fiz, no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, na minha cidade natal. E logo em seguida, eu ingressei na residência de hemodinâmica, que foram mais dois anos de formação, agora em Ribeirão Preto, na Santa Casa de Ribeirão Preto, junto com o grupo HCI, que é o grupo que tem 50 anos de história de cuidados com a hemodinâmica, com a cardiologia dos pacientes. Tem duas partes do estado também, o grupo do HCI hoje. Exato. Que compõem o estado de 3 Agosto desde 2019, né? E também tem unidades em vários locais do Brasil. Nós temos em São Sebastião do Paraíso, Pouso Alegre, Ribeirão Preto, temos no Tocantins, no Maranhão, aqui no Mato Grosso do Sul, e estamos em expansão para a Bahia agora. Felizmente, nessa trajetória, tive a felicidade de conhecer minha esposa. Hoje tenho um filho, um menininho lindo de 11 anos de idade. E já há quase dois anos, tive a felicidade de vir compor o grupo da hemodinâmica aqui no Hospital Auxiliadora. A instituição que me abraçou tão carinhosamente, tão calorosamente, a qual eu sou muito grato. E me fala um pouquinho, assim, essa vinda para cá, essa experiência de dois anos que o senhor está na frente do Hospital Auxiliadora, como, vamos dizer, nosso responsável técnico pela hemodinâmica e também coordenador do Serviço de Clínica Médica, foi um desafio, porque o senhor está ainda enfrentando esse desafio, mas está crescendo, fazendo o serviço crescer de uma forma espetacular. Como é que é a ser aceito na comunidade de uma nova região que você está há dois anos aqui? É o que a gente diz do mineiro, né? O mineiro vai comendo pelas beiradinhas, né, Marco? E assim vai indo, né? Então é aquela frase, com um trabalho duro, um trabalho honesto e um trabalho bem feito e bem sucedido, com boas relações, não tem como. O serviço vai crescendo, a gente vai crescendo perante a sociedade, né? Você foi convidado para trabalhar na Clínica Médica, hoje você é coordenador, mas você foi convidado antes de ser coordenador pela sua desenvoltura de como profissional, ganhou respeito dos médicos, de outras especialidades, por conta de procedimentos inéditos que você fez até em bebês aqui. Sim, sim. Nós, infelizmente, pela formação que temos, pela titulação que temos e a experiência profissional dentro do campo da hemodinâmica, a gente pôde fazer aqui no hospital procedimentos pioneiros. Atendemos algum recém-nascido com um procedimento inédito na região, fizemos a primeira TAV, que foi esse implante da válvula órtica por cateter da região, todos os procedimentos muito bem sucedidos e aos poucos esse trabalho duro, ele vai criando frutos, né? Ele vai criando frutos e conforme a gente vai criando as amizades aqui dentro da instituição, as coisas vão acontecendo, novos serviços, novas oportunidades vão surgindo e isso nunca ia acontecer sem a confiança dos colegas que a gente trabalha junto e sem a confiança da direção. Bom, no Pergunte ao Doutor desse episódio, a gente fica grato em ter você aqui com a gente, sabemos o desafio que você ainda tem pela frente com a sua equipe, com as suas duas equipes aqui no hospital. Hoje estou diretor geral do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas também estou grato com poder trazer profissionais como o do seu Calilho. Então, em nome das irmãs de Maria Auxiliadora, as irmãs salisianas, é com muita honra que a gente está construindo cada vez um polo da saúde em Três Lagoas. E o Hospital Auxiliadora, ele é pioneiro em tudo isso que acontece. Não teve um médico que não veio para Três Lagoas e que não passou por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar com a gente. Se Deus quiser em outros momentos vamos conversar novamente com o Dr. João e venha conhecer aí o Gustavo Lima do HNSA, que agora ele vai estar no nosso consultório de pronto atendimento de segunda a sexta. Obrigado.